Por que não tô sentindo dor? Não sangra a terra, tem o cor Fuge de quem me ameaça Eu tenho medo, muito medo do amor Sempre tô querendo nada E nada me completa Muito bem, mas sim Muito calculista Entrou na dança, mandou na pista Me alimento de desejos De não sofrer, de não chorar Não ganha fé e quer um beijo Se a parte de mim derramou a fim Meu coração me deu Não ganha fé e quer um beijo É esse aí Eu não ganho De não se admiti Eu não ganho Que me alimento de podem É o mesmo Eu não ganho É o mesmo Criança